Música É o jantar de boas-vindas aos participantes da 15ª Virpe no Centro de Eventos Tayuá. Música Tanielso Campos, Secretário de Turismo. Tanielso, você está aqui hoje representando a Prefeita Municipal? É, estamos aqui uma equipe da Prefeitura, o Vice-Prefeito Marinho Sampaio também, várias pessoas, mas estamos aqui numa feira de turismo hoje, que já é a terceira maior feira de turismo do Brasil. Então essa é a importância da feira dessa, a Virpe, que tem 15 anos, não é qualquer entidade que chega a 15 anos, e a Virpe, que tem mais de 15 anos hoje, consegue 15 anos de feira, feira que vai receber mais de 5 mil pessoas, e que leva o nome de Ribeirão Preto para todo o Brasil, e que tem inclusive empresas internacionais expondo aqui hoje. Pela primeira vez esse ano é uma feira temática, uma feira diferenciada, é uma feira que tem aí, inclusive artistas durante todo o dia participando dela, então é uma feira cultural, que tem lançamento de produtos, nós vamos lançar, temos aqui lançamento de produtos na área de turismo, de novos voos, de novos pacotes, de promoções, e recebe aí agentes de viagem de todo o Brasil para conhecer o que tem de mais moderno na área do turismo. Márcia Mariguete, vice-presidente da Virpe. Márcia, esse ano tem um tema, a décima quinta Virpe, né? Nós temos esse ano, porque está completando 15 anos de Virpe, então nós fizemos com a Alice no País das Maravilhas, então todas aquelas coisas, personagens da Alice, então é o tema, é bem temático esse ano. Deu uma viravolta muito grande. Quantos participantes tem? Na faixa de 300 a 350 expositores. Agora, está vindo de 22 a 25 caravanas que estão vindo com os agentes de viagem que vão participar da feira amanhã. Fora quem vem de carros particulares. Mas está vindo caravana do Brasil todo. E você como vice-presidente, você trabalhou porque eu cheguei aqui, está cansado. A gente toma parte de evento, a gente trabalha, mas eu sempre trabalho com muita alegria aqui, porque eu vi essa camisa pela Virpe. E é uma alegria muito grande, tá? E muito obrigada, Neuza, por você estar mais uma vez aqui com a gente na abertura. Márcio Arantes, vice-presidente da Virpe. Primeiro, vamos falar da Virpe. O que é a Virpe? A Virpe é uma associação que congrega as agências de viagem de Ribeirão Preto e região. Hoje nós temos 110 associados. E nós temos como foco principal essa assessoria a todas essas agências. E como complemento a nossa feira, que hoje é tida como das maiores feiras de turismo do Brasil. Nós estamos na nossa 15ª vida. Você viu que vai ser uma feira dos sonhos. Que ela nos traga muita, além de sonho, negócios que se concretizem. E as caravanas que vêm de fora, até fora do país, tem? Tem também. Nós temos da América do Sul, temos da Argentina, temos do Uruguai, temos do Peru. Nós devemos estar recebendo hoje, eu calculo que em torno de 2.500 pessoas. Mais ou menos. Os hotéis de Ribeirão estão todos fechados já. Estão todos fechados. Nós, hoje, por exemplo, precisamos de alguma coisa a mais e não conseguimos. Superlotação. Superlotação. Todo mundo contente. E tenho certeza que vai marcar época essa nossa 15ª vida. É bom, Marcio. É um prazer falar com você. É meu, por favor. Nós morávamos na Quintino Bocaiúva, né? É isso mesmo. Quando éramos crianças. E nos encontramos de novo, você vê como é que é? Eu no primeiro quarteirão, você no segundo. Perfeitamente. Encostado no marista ali, né? É isso aí. O que eu já viajei com esse senhor? Nós não viajamos só... Nós só viajamos fora do país, né? Nós vamos para Miami, para Disney. Para Orlando. Para Orlando. O nosso roteiro era Miami, Orlando, Nova York e Toronto. Você deve ter participado de alguma dessas fases. Eu sei que eu viajei várias vezes com o senhor. O tio Fortunato. E você era uma menina que era uma gracinha. É. Faz tanto tempo assim? Faz muito tempo, sim. A Tia Augusta tem 46 anos de existência. E a minha mulher há 46 anos. Graças a Deus. E os dias que a gente não tinha programa à noite, fazíamos a brincadeira. Descobriu o filme, lembra? Hoje mudou bastante, porque Orlando tem atrações para jovens. Como, por exemplo, baladas, baladinhas para jovens mais novos. E tudo corre muito bem. É bem animado. E tem muitas atrações nos parques. Atrações aquáticas maravilhosas. Sem divertimento para qualquer idade, Orlando. Está levando o pessoal direto para lá. Sim, nós continuamos sempre como líderes desse mercado. Sim, foram os primeiros. Eu estou muito feliz até hoje, porque nós conseguimos, com muito trabalho, muito sacrifício, conseguimos chegar em uma posição invejável no mercado de Disney. Emerson Silveira, presidente da VIRP. Emerson, é o seu primeiro mandato? E você já pegou a 15ª-feira? Como é que é essa experiência? A experiência é bem diferente. A primeira, mas já vim acompanhando o senhor Rosivaldo, que era o ex-presidente. E agora está conosco também, junto, sempre, a todo dia. Mas é uma feira que a gente quis inovar. Quis trazer o mundo do encanto e magia para os visitantes, com a 15ª VIRP no País das Maravilhas. Para nós que vendemos sonhos, trouxemos os sonhos até Ribeirão Preto. E é tudo isso que vocês vão ver de hoje em diante. O mundo do encanto, da magia. Você que está sempre conosco. A gente fica muito honrado em sua presença. E espero que goste. Porque tenho certeza que quem assistir vai ficar encantado também. Eu estou encantada com o novo presidente da VIRP. Um rapaz jovem, filho do Darcy Silveira, que foi da feira de Ribeirão. Muito, exatamente. A feira livre, né? Meu pai foi presidente da feira há muitos anos, trabalhou na prefeitura também. Então, quer dizer, já tem um histórico. Então, eu estou herdando um pouquinho do que ele nasceu aí, né? Uma retórica bonita. Você está de parabéns e parabéns pela feira. Obrigado, Neuza. E, olha, fique sempre com a gente. É um prazer tê-la aqui. E quem assiste o programa da Neuza sabe que é um programa que realmente atinge a todos emocionalmente, né? É um prazer tê-la aqui.